Bom dia a todos, meu nome é Leonardo, eu trabalho na Construtoria Executiva de Qualidade de Vida no Trabalho da SEGES, do MGI, e eu juntamente com o Raul, que nós vamos apresentar aqui, vamos conduzir essa oficina. A Júlia que está na sala, que fez aí os trâmites para essa oficina começar, também é da nossa equipe, o César também, eles estão aqui na sala, e vamos começar porque atraso em reunião não é qualidade de vida no trabalho, então vamos direto ao nosso ponto. Leonardo, eu sugiro uma breve apresentação, se a pessoa só diz o nome e de onde que é, só para a gente saber quem está na sala. Beleza, então vamos lá, pessoal, nome, fazer um check-in rápido, cada um fala o nome e onde trabalha, e a gente já manda ver. Meu nome é Edna, eu trabalho no município de Birité, Minas Gerais. Eu sou Ana Paula, trabalho na Secretaria de Qualidade de Vida em Brasília, G10. Ótimo. Meu nome é Carla, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Meu nome é Alain, eu trabalho na EBC de Sergipe. Sou sua irmã, eu sou da Diretoria de Qualidade de Vida aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Renata, eu sou aqui da NS do Rio de Janeiro. Meu nome é Heloísa, eu trabalho na Secretaria de Qualidade de Vida em Brasília, no DF. Sou Bruno, trabalho no CERPRO, Recife, Pernambuco. Meu nome é Estela, eu não sei porque eu estou sem o vídeo, mas enfim, algum problema aqui. Eu trabalho no Serviço de Qualidade de Vida no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília também. Também trabalho no Ministério do Meio Ambiente, sou Carolina, e atuo na Coordenação de Educação Corporativa. Bom dia, meu nome é Cristiane, eu trabalho na Secretaria das Finanças de Fortaleza. Bom dia, sou Isabela, trabalho na Coordenação de Ação de Pessoas do Conselho de Contratividades Financeiras, aqui em Brasília. Bom dia, sou Lúcia Cider, eu trabalho na Embrapa Caprinha de Joguinhos, em Sobral, no Ceará. Bom dia, eu trabalho na Embrapa Caprinha de Joguinhos, em Sobral, no Ceará. Me ouviu? Estamos ouvindo. Bom dia, eu sou Otávio, sou professor de Educação Política na Universidade Federal do Pará, na cidade do Campo de Castanhal, no Pará. Bom dia, Eduardo Medeiros, analista de Políticas Sociais, na Superintendência do Trabalho, no Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Clara Salles, eu trabalho no Laboratório de Qualidade de Vida, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Marina, eu trabalho na CIVAL, em uma startup de Juazeiro, na Bahia. Bom dia, Ana, eu trabalho na Caixa Econômica, na área de Inovação, aqui no Brasil. Bom, pelo silêncio, tem mais alguém para se apresentar? Como está entrando, Gênero? Os sujeitos que a gente vai começando, como está entrando muita gente. É, vamos começar, porque senão o pessoal está entrando no... E também, assim, quem entrou também no horário, a gente até deu esse problema técnico aí, então vamos lá. Pessoal, então, bom dia novamente. Nós vamos começar aqui a apresentação. A nossa oficina é de como elaborar uma política de qualidade de vida no trabalho. Inicialmente, a gente vai fazer uma apresentação e um envelhamento conceitual. A gente viu que o grupo é bastante diverso, isso é muito bom. Tem gente de vários tipos de órgãos federais, estaduais, municipais. E o meu áudio cortou na hora, mas se eu entendi bem, tem até uma pessoa da iniciativa privada aqui. Então, que bom que temos essa grande variedade aí de formações, de perfis, isso é muito bom. Então, nós vamos fazer essa apresentação, esse nivelamento conceitual, vamos apresentar a nossa consultoria. E, em seguida, a gente passa para essa parte mais prática de mostrar para vocês um exemplo e dar também as linhas para a elaboração de uma política, que é o principal aqui da nossa oficina, o nosso carro-chefe. E também de um programa, como um bônus aí para vocês, um programa também de qualidade de vida no trabalho, que muitas vezes vem no BOGE e vocês vão ver que alguns órgãos até já instituem no mesmo instrumento, no mesmo ato, eles já instituem as duas coisas juntos e isso pode ocorrer também. Então, assim, hoje nós vamos ter duas horas, ninguém vai sair daqui experto em qualidade de vida no trabalho, mas eu já vi que, imagino que muitos de vocês já tenham bastante experiência na área, o que vai ser muito bom também, muito enriquecedor aqui para as nossas conversas. Mas eu acho que vai dar para a gente dar uma boa apresentada no tema. Quem for iniciante vai ter uma noção muito boa, quem for mais experto, eu espero que seja enriquecedor a troca. E vamos começar. No início, nós vamos combinar o seguinte, como nós somos muitos, nós vamos abrir para, eventualmente, quem tiver uma dúvida, uma coisa específica, levanta a mão e a gente conversa. Se começar a ter muita dúvida, muita demanda, a gente muda a dinâmica para a gente não estourar o tempo de vocês. E aí, eventualmente, depois da oficina, vão ter nossos contatos, a gente pode sempre continuar aí nessa troca. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, com a nossa apresentação. Vocês estão vendo bem? Dá para ver, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou apresentar eu e o Raul, que somos os condutores, né? Nós dois somos da carreira de APPGG. Eu tenho... A APPGG é uma carreira transversal, então vocês podem ver aí pela nossa experiência que nós já passamos por assuntos bem diversos. E, há um certo tempo, nós estamos aqui imersos aí nessa temática da qualidade de vida no trabalho. A consultoria, ela é da estrutura da SEGES, né? Que atualmente está no MGI. Historicamente, ela sempre esteve no Ministério do Planejamento, para a nova estrutura estar dentro do MGI. A consultoria executiva, ela foi pensada para prestar esse serviço de consultoria em qualidade de vida do trabalho a instituições públicas, né? Aí, há diversas, federais, estaduais, municipais, mas principalmente federais, na verdade. O que a gente objetiva é mensurar e apresentar as informações relativas à QVT, baseadas em evidências, né? E também auxiliar na construção de políticas, programas e ações para melhoria e a manutenção de bons índices de QVT nas instituições. Por que a gente se alienta nessa questão do baseado em evidências? Muitas vezes o órgão, quem tem muita experiência, já está há um bom tempo nele, já sabe vários dos problemas, várias das questões que pegam. Mas, sem evidências para chacelar aquilo, você atuar com base no feeling é uma coisa muito complicada. E é interessante também que, assim, muitas vezes o que a pessoa tem de conhecimento, quando vai se apurar os dados mesmo, né? Não necessariamente aparece. Acontece muito dessas coisas aparecerem na forma de respostas, né? A pesquisa que a gente faz, mas acontecem algumas surpresas também, o que é bastante interessante. No curto prazo, o que a gente quer é auxiliar as instituições a mitigar problemas relacionados à qualidade de vida no trabalho. Para o médio e longo prazo, o que a gente quer é auxiliar a manter níveis adequados de QVT nos órgãos. O que é interessante também, o nosso trabalho, ele sempre começa com uma pesquisa diagnóstica de QVT naquela instituição. E a nossa ideia é ter um instrumento único para a gente poder gerar uma grande base de dados sobre QVT no serviço público e, eventualmente, rodar relatórios gerais. Para isso, a gente tem que ter um instrumento único. Eu não sei de vocês aqui se alguém tem interesse, ou vai ter interesse em se tornar nosso cliente. Eu já fico até um aviso, né? Para isso, a gente não pode mexer no instrumento de pesquisa. Eu sei que a gente, quando começa os trabalhos, começa as conversas, os órgãos ficam doidos para acrescentar uma pergunta ali, uma pergunta aqui. E muitas dessas perguntas são pertinentes, são muito relevantes. Mas tem toda uma questão de confiabilidade estatística e de uniformidade de instrumento de pesquisa que, se a gente ficar alterando demais, depois complica para a gente fazer essa comparatividade que é interessantíssima para a administração pública como um todo. Até o momento, desde a concepção, claro que houve melhorias e houve revisões do processo, mas, até o momento, a gente vem atuando como uma consultoria clássica. A gente chega nos órgãos, entende a realidade, tem muitas reuniões para a gente mergulhar na realidade do órgão, para ver qual é o objetivo deles, para apresentar a nossa metodologia também, porque qualidade de vida no trabalho, para aqueles de vocês que já trabalham com isso, vocês sabem que é algo que tem muitas preconcepções, e muitas vezes erradas, inclusive, daquilo que é qualidade de vida no trabalho. Então, a gente faz esse nivelamento, se aprofunda no órgão, entende a situação, apresenta a nossa metodologia, o órgão verifica se aquilo vai atender o que ele precisa, e a gente começa por uma pesquisa diagnóstica de QVT no órgão. Depois da pesquisa, a gente gera um relatório final com esse diagnóstico, a gente passa para o órgão um banco de dados, um BI, que imagino que muitos de vocês já tenham familiaridade, mas aquela ferramenta que é possível a gente colocar os gráficos, os achados de uma forma bem visual, bem interessante, para os órgãos terem claro aquilo que foi aferido na pesquisa, e o BI é muito bom porque os órgãos podem ir fazendo cruzamentos diversos entre aquilo que foi apurado. Vou dar um exemplo aqui. Na pesquisa, a gente perguntou lá, qual o seu sexo, feminino e masculino? Aí tem um momento da pesquisa que a gente vai perguntar satisfação em relação à remuneração. A gente, quando apresenta o relatório, a gente faz muito poucos cruzamentos, só aquilo que for saltar muito aos olhos. Isso aí tem um propósito, porque os cruzamentos são infinitos. Se a gente fosse ficar cruzando o relatório, não acabaria nunca. E com o BI, o órgão pode fazer à vontade esses cruzamentos. Ele pode marcar lá mulheres. Aí o BI já filtra todas as respostas do questionário para mulheres. Ele vai falar, pô, as mulheres estão mais insatisfeitas em relação à remuneração ou não? Porque ele vai filtrar todas as outras perguntas no momento que você clicar lá, mulheres. O plano de ação e assistência na elaboração da política e de programas de QVT, esses últimos são sob demanda. Ele não está no pacote clássico, mas ele também é um serviço, digamos assim, que a gente presta. E isso é como a gente vem atuando até o momento. A nossa metodologia está em revisão. Ela vai sofrer uma alteração até grande, não daquilo que se faz, mas muito daquilo que quem faz e de que forma vai fazer. Porque a gente notou a necessidade de ganho de escala e tem também um benefício atual, um benefício adicional de gerar mais engajamento no órgão. Isso aí, quem de vocês for se interessar pelo trabalho e for se tornar um cliente nosso, já vai entrar nessa nova metodologia que é o que vai ser implementada a partir de 2024. Nós temos bastante diversidade entre as instituições atendidas e as que nós estamos atendendo no momento. A gente não pode citar aqui, mas tem ministérios que são aquela burocracia clássica, ministérios bem antigos e tradicionais, com cargos muito bem definidos, os processos e as carreiras e os cargos muito bem compartimentalizados, quem que faz o quê. Tem órgãos muito novos que estão praticamente sendo... foram criados recentemente, então tem toda uma construção, todo um amadurecimento em andamento. Tem órgãos que têm mais flexibilidade, tem órgãos que são mais burocratizados, mais engessados, então a gente já atendeu órgãos com uma grande diversidade. E também estamos atendendo instituição de ensino, instituição de... Como é que fala? Administração direta, administração indireta, enfim, um perfil bem abrangente. Inclusive aqui na apresentação, eu notei que tem gente até de órgão que já foi atendido aqui. Pessoal, eu vou pedir para o Raul ou para a Júlia, que quando eu estou apresentando aqui, eu não vejo as mãozinhas caso alguém tenha dúvida. Então, se alguém tiver dúvida, me avisem para eu dar uma parada aqui e ouvir. Agora, nós vamos passar para uma introdução para vocês da QVT propriamente dita e da metodologia de Walton, que é a metodologia que a gente usa nos nossos trabalhos. Então, o conceito que... Tem vários conceitos de QVT, né? O que a gente adota é o da ANACT, que é a Agência Nacional de Melhoria das Condições de Trabalho da França, que é um órgão muito importante na estrutura pública francesa. E o conceito deles é o seguinte. A QVT seria um sentimento de bem-estar no trabalho, percebido coletivamente e individualmente, englobando ambiente, cultura organizacional, interesse no trabalho, condições de trabalho, sentimento de desenvolvimento, grau de autonomia, accountability, igualdade, direito de errar concedido a todos, reconhecimento e apreciação daquilo que é feito. Então, vocês já começam a ver que a QVT, esse conceito que a gente adota, ele não tem a ver com uma concepção que muita gente tem de QVT como aquelas atividades de ginástica laboral, de fisioterapia, de massagem, que são atividades que... Aí eu estou dando uma opinião pessoal que elas têm o seu valor, elas têm o seu momento, mas elas são atividades que elas não atacam as causas da falta de qualidade de vida do trabalho, elas vão nos sintomas e dão uma aliviada ali momentânea, então elas têm um efeito muito pontual e que acaba sendo limitada e acaba se perdendo com o tempo. É um exemplo que o César, que é o nosso consultor líder aqui, sempre dá, não adianta o cara ter uma péssima relação com o chefe, ter processo de trabalho que o deixam extremamente insatisfeitos ou entediados ou estressados, enfim, qualquer situação negativa que seja, e aí o cara sai, faz uma massagem 10 minutos, fica ali relaxado e volta para esse mesmo contexto para ficar o restante do dia nesse contexto. Então, vocês veem aqui que qualidade de vida do trabalho na forma que a gente trabalha, a gente pega ambiente, cultura, as condições de trabalho, que tem condições físicas e psicológicas, o envolvimento, a autonomia da pessoa na execução das suas tarefas, reconhecimento, se a pessoa vê que aquilo que ela faz ela mesma é reconhecida, então, enfim, é um conceito diferente daquilo que muitas vezes se entende no senso comum como QVT. Então, aquele é o conceito que a gente adota, fazendo um breve histórico, a qualidade do trabalho, ela aparece como parte de modificação das relações de trabalho na sociedade contemporânea, surgiu no final da década de 60, inicialmente na área da saúde, as pessoas estavam adoecendo muito por causa do trabalho, e depois foi incorporando outros conhecimentos, psicologia, sociologia, administração, ficando, se tornando algo muito abrangente, né? A QVT não se confunde com o furor corporativo, é isso que eu expliquei. O furor corporativo foi um termo que surgiu na literatura sobre o tempo para se referir a essas atividades mais assistencialistas, digamos assim, né? Que é essa massagem, na fisioterapia e tal. Então, como eu falei, a opinião pessoal, essas atividades até têm o seu momento, o seu valor, mas elas vão muito no sintoma, e não na causa. Então, não é a forma que a gente trabalha. A gente vai em outra vertente. A QVT, ela busca ser uma relação de ganha-ganha, que é o indivíduo se sentir bem no trabalho, é o trabalho, será o que completa, que satisfaz o indivíduo, que traz realização, ao invés de adoecimento e de mal-estar, e, ao mesmo tempo, melhoria da performance da organização como um todo, né? Afinal, são no trabalho para gerar valor e produzir, né? Desde o surgimento, apareceram várias teorias e modelos, precisa dizer que muitos na década de 70 e 80, e o modelo de Richard Walton, que é o de 73, apesar de ter essa longa data, ele é o mais abrangente e, até hoje, inclusive na iniciativa privada, ele é o mais utilizado e o mais consagrado. Justamente um dos motivos é por ele ser o mais abrangente de todos. Ele engloba oito dimensões para se avaliar qualidade de vida no trabalho e eu vou apresentar elas rapidamente aqui. No modelo dele, estamos passando para essas oito dimensões, a primeira é compensação justa e adequada, que é a remuneração recebida pelo trabalho, né? E aí vai entrar tanto se o sujeito entende que aquilo que ele recebe é adequado quanto também a percepção dele de equidades interna e externa. O que é isso? Equidade interna. É se o cara olha para o lado e fala assim, pô, aquele cara ali faz mais ou menos as mesmas atividades que eu. a gente recebe o nosso salário é bem próximo. E externa também, o cara fala, pô, eu em outra empresa, eu em outra instituição pública, eu em outro órgão, executando esse tipo de atividade aqui, ou até eu na iniciativa privada para ser servidor público, né? Se eu tivesse a iniciativa privada realizando essas mesmas tarefas, com essas mesmas sensibilidades, a minha remuneração está adequada, eu estou recebendo a mais, eu estou recebendo a menos, enfim, tudo isso vai impactar a percepção da pessoa quanto à sua compensação. Condições de trabalho, e aí vai entrar tanto a questão de, questão física, equipamentos, materiais, ergonomia do ambiente, cadeira e tal, quanto jornada de trabalho e carga de trabalho. Se está adequada, se está dentro do que é esperado para aquela carga e aquela função, então, aí vai ser essa dimensão das condições de trabalho. Outra dimensão, uso e desenvolvimento de capacidades, envolve a autonomia na execução, significado da tarefa, essa tarefa que ele faz é importante e aí tem até exemplos extremos, né? O cara, ele pode fazer uma atividade super interessante, complexa e tal, que não serve para nada. O cara, por outro lado, numa fábrica, ele pode bater um prego ali, que é uma atividade super estressante, entediante e que não gera muita satisfação, mas aquele prego que ele bate ali, sem ele, um carro não fica pronto, um computador, estou dando exemplos extremos, né? Não vai ter prego no computador, mas, enfim, uma tarefa bem mecânica, bem pontual ali, que a tarefa em si não é uma tarefa interessante, mas a pessoa percebe, pô, sem isso aqui, o nosso equipamento, o nosso principal produto aqui da empresa nem fica pronto, não funciona. Então, teria essa questão do significado da tarefa. Claro que o ideal seriam tarefas interessantes, envolventes e importantes. Identidade da tarefa, se a pessoa, se ela tem aquela noção do global daquele processo que ela está envolvida, se aquilo que ela faz como parte de algo importante, se ela tem noção dessa tarefa como um todo, mesmo que ela faça apenas uma parte. Variedade de habilidades, várias das habilidades dos conhecimentos que a pessoa tem se são utilizados, se a pessoa se sente bem utilizada no seu potencial. E o feedback, do trabalho. Então, tudo isso conforme essa dimensão do desenvolvimento de capacidades. Oportunidade de crescimento e segurança. Seriam oportunidades oferecidas pela instituição tanto de crescimento profissional quanto de crescimento pessoal dentro de um ambiente de segurança no emprego de uma forma mais duradoura. O cara não tem que a cada segundo todo ato que ele vai fazer ser pautado pelo medo de ser demitido ou de sofrer alguma retaliação. integração social na instituição. Aí vai envolver relacionamento, relacionamento com chefia, relacionamento com pares, com colegas, com subordinados. Igualdade de oportunidades, respeito à individualidade, envolve tudo, religião, sexo, crenças, se a pessoa se sente respeitada. e senso comunitário se a pessoa tem aquela percepção que na organização que ela está as pessoas estão envolvidas, têm aquele propósito comum, se elas se ajudam. E aí não é se ajudar no sentido mais ingênuo de todo mundo ser legal com todo mundo, mas se está todo mundo trabalhando em prol de avançar, de chegar naqueles objetivos da organização como um todo, se ajuda no sentido até mesmo claro que no nível pessoal é bom também, mas se no nível profissional quando precisa se um estende a mão a outra, se é uma área puxando o tapete da outra, nem aí para o sucesso global da instituição. Constitucionalismo tem esse nome meio chique de constituição, mas é um pouco até mais abrangente. É o grau em que são cumpridas leis, direitos do trabalhador, normas e acordos, inclusive os informais aquilo que a equipe estabelece, combina entre si, os chefes combinam, mas também leis, direitos trabalhistas, enfim, essa parte legal, mas também muito importante essa parte informal, acordos informais também, se aquilo que é combinado, se aquilo que é previsto, se aquilo é cumprido. Trabalho, espaço total de vida, se os indivíduos, se os indivíduos percebem se se há um equilíbrio entre a vida profissional dele, a sua vida pessoal, aí entra lazer, entra socialização, entra tempo com família, se as pessoas percebem que aquilo está num bom equilíbrio, ou se o trabalho está sugando a pessoa e não está deixando ela também ter esse espaço aí. e, por último, a última dimensão é a relevância social do trabalho na vida, que é a imagem da instituição, como é que os empregados percebem, trabalham em um determinado ministério, ele fala assim, pô, eu tenho orgulho da imagem do meu ministério perante a sociedade, o que a gente faz, o que a gente entrega, falar, não, eu tenho vergonha, a gente é motivo de chapota, ninguém acha que a gente faz, nada, eu mesmo aqui internamente vejo que a gente está muito aquém, enfim, a percepção do trabalhador, responsabilidade social da instituição frente à comunidade, se ela colabora com a comunidade para o crescimento, enfim, se presta bons serviços, responsabilidade social pelos próprios serviços, aquilo que a empresa produz, ela contribui com a sociedade, ela entrega bem feito, e a responsabilidade social pelos empregados, se os empregados são ouvidos, se eles têm boas condições gerais de trabalho, não só equipamentos, essas coisas, mas todas essas dimensões que a gente falou, se os empregados têm boas condições, se a empresa, ou os empregados, se eles podem participar de decisões, são essas as oito dimensões do modelo de Walton. Esse é o modelo que a gente usa quando a gente faz a pesquisa, e agora eu vou falar para você um pouco da pesquisa em si, porque é ela que vai pautar, vai gerar as evidências que vai pautar a construção da política de QVT, que é o nosso momento maior aqui da oficina. A pesquisa, então, ela vai fazer esse diagnóstico da situação atual da instituição, vai ver qual é o quadro atual, como é que as pessoas percebem, e vai subsidiar providências posteriores a partir de evidências. É aquilo que eu falei, o sujeito às vezes tem muita experiência na empresa ou na instituição e ele já até sabe um monte de situações, só que a pesquisa ela dá as evidências, fala assim, está aqui, está comprovado, o pessoal respondeu, o número grande de pessoas respondeu nessa linha. E como eu falei, surgem surpresas ao longo do caminho, tem muitas coisas que são confirmadas, o pessoal tem experiência, então tem coisas que ela já sabe e que realmente aparecem. Mas tem essa chancela da pesquisa, das evidências geradas. Agora, há surpresas também, de vez em quando, o pessoal vai reclamar disso aqui, então não aparece ruim, não. Às vezes, um outro dado, o pessoal, isso aqui, acho que aqui na nossa instituição está tranquilo, aparece super negativo. acontecem surpresas também. E vai subsidiar providências posteriores, e aí vai ser interessante que a partir dessas evidências, a instituição vai ver quais são suas prioridades, ela vai falar assim, pô, tem tais e tais temas para atuar, mas esse tema aqui requer muito dinheiro, que eu não tenho, então isso aqui eu não vou conseguir atuar agora. esse aqui com pouco dinheiro e com a estrutura que eu tenho eu consigo e gera um grande impacto na qualidade de vida dos trabalhadores, então talvez seja um tema a ser priorizado. Então, a gente faz essa pesquisa, como eu falei, é uma pesquisa exploratória e descritiva, usando o modelo de Walton, que são aquelas oito dimensões que eu apresentei. Vou apresentar aqui os blocos da pesquisa, o primeiro bloco é um bloco sociodemográfico e funcional, que vai caracterizar os respondentes, aquelas perguntas de idade, sexo, escolaridade, quantidade de filhos, área de lotação, qual é o cargo, ser responsável por menores ou pessoas com algum grau de necessidade, pode ser pessoas com deficiência, pode ser idosos, enfim. É uma pesquisa que não identifica os respondentes, é uma pesquisa anônima e a gente entende que isso aí é necessário para as pessoas responderem com verdade, que muitas vezes elas vão marcar situações lá que não são positivas, ela não pode ter nenhum tipo de vergonha ou medo de uma retaliação, então são pesquisas anônimas. Nesse primeiro bloco a gente busca conhecer e caracterizar a população que está respondendo ali a pergunta, ou respondendo a pesquisa. O bloco 2 é o, como é que fala, o principal da pesquisa é a QVT propriamente dita, aí nós vamos pegar aquelas oito dimensões de Walton que a gente apresentou e a gente coloca afirmações, mais de uma afirmação por dimensão e as pessoas vão responder numa escala ali que é de cinco pontos, aquela que vai de concordo totalmente, concordo, neutro, discordo, discordo totalmente, o tanto que elas estão aderentes ou não àquelas afirmações. aí um exemplo, o cara pergunta assim, estou satisfeito com a minha remuneração? O cara vai marcar aqui uma dessas opções e aí depois a gente vai juntar isso aí, falar assim, estou satisfeito com as, com as, o tempo que eu tenho disponível para a minha família em função do meu trabalho? A pessoa vai marcar, então cada dimensão daquela vai ter mais de uma pergunta por dimensão para a gente identificar numa determinada dimensão como que está a situação da, da, daquela pessoa e depois vai juntar todas as respostas para ver a instituição como um todo, né? É, quando vocês viram as dimensões de óculos que eu apresentei, é, e pegando esse bloco 2 que é o que abarca o Alton propriamente dito, é, e vocês viram aquela diferenciação que eu fiz, né? O, a forma como a gente trabalha não é, é totalmente oposta a entender QVT como é, ginástica laboral e massagem, mais uma vez reiterando, é, não desmerecendo é, essas atividades, mas o nosso entendimento é, é, o nosso foco é outro, é, e a gente entende que a gente tem que ir nas causas para, para gerar uma QVT mais, é, melhor, mais efetiva e duradoura, né? Então, vocês, é, vocês viram ali nas dimensões de, de Walton e quando eu apresento o bloco, a gente mede, então, o impacto do estilo de liderança, se isso é impacto ou não, os colaboradores, se as relações são boas, se a comunicação é boa, a gente pergunta isso, é, naquela dimensão lá que abarca o relacionamento, a gente sempre tem uma pergunta aqui sobre as lideranças, o impacto da cultura, da organização da QVT, dos trabalhadores, dos processos de trabalho, é, na, e da cultura e na vida até pessoal, dos trabalhadores, o impacto da QVT na produtividade, na produtividade de qualidade das entregas, daquilo que é feito, e o impacto dos desenhos dos processos de trabalho, então, o nosso foco é esse, e quando a gente faz esse bloco aí de, das perguntas de Walton, é isso que a gente vai, vai tentar medir. Tem duas, dois momentos que são, assim, os chans do nosso relatório, é, que os órgãos, vêm elogiando muito, a gente apresenta, né, essa tabela, num momento mais posterior do relatório, né, essa tabela, aqui são as oito dimensões que eu apresentei, a gente consolida as respostas, naquelas respostas que são positivas, que é a zona de conforto, que é o cara que concorda ou concorda totalmente, e as negativas, que é a zona de desconforto. E aqui, a gente coloca se tem necessidade de atenção ou não. A gente coloca como padrão o seguinte, se respostas negativas superam o percentual, superam o percentual de respostas positivas, e aqui a somatória não dá 100, porque os neutros ficam de fora, mas se as respostas negativas superam as respostas positivas, a gente coloca como necessidade de atenção. Significa necessariamente que ali você vai ter que atuar? Não, isso aponta um rumo. Agora, como eu falei, a realidade é complexa, então, você pode entender que, por exemplo, compensação justa e adequada, órgãos públicos, a maioria deles não tem ingerência sobre o salário, isso aí é projeto de lei, é uma negociação fora. Agora, benefícios, muitos órgãos têm uma flexibilidade maior para atuar, então, a compensação justa e adequada, tem necessidade de atenção? Tem, o número que está muito ruim, inclusive, a diferença está muito grande, salário eu não consigo mexer, mas benefício eu consigo, então, se eu mexer em benefício, será que vai impactar a percepção das pessoas de qualidade de vida no trabalho, gerar mais satisfação, mais bem-estar, então, de repente, eu posso atuar aqui, e aí, por aí vai, aí você vê dinheiro, estrutura, você pode também ser até um pouco mais pragmático e falar assim, aqui, em condições de trabalho, eu estou vendo que a diferença está pequena, então, aqui, se eu atuar nisso aqui, às vezes, o mobiliário está muito velho, às vezes, eu posso organizar melhor a questão da jornada de trabalho que tem uma descambada, eu posso, eu consigo organizar, e aqui, rapidamente, ela passa a ser uma percepção positiva, então, enfim, isso aqui é uma, aponta rumos e é um super ponto de partida para os órgãos definirem ali suas prioridades de atuação. isso aqui também aparece no nosso relatório e são as mesmas dimensões, só que em forma de gráfico, né, a gente coloca aqui, o alvo é esse, essa, esse polígono do lado de fora, que se tivesse tudo aqui do lado de fora, estaria tudo perfeito, então, quanto mais próximo do centro, mais negativa está a percepção das pessoas. Então, isso aqui dá uma visualizada boa para a pessoa, para os órgãos verem assim, pô, isso aqui está muito negativo, então, visualmente, isso aqui é muito próximo da tabela, mas, visualmente, escancar algumas situações, né. O terceiro bloco da pesquisa que a gente vem fazendo é o bloco saúde mental, saúde mental é algo que, assim, tem pegado muito na sociedade como um todo de hoje, né, tem muitos problemas, muitas pessoas sofrendo disso e muitas pessoas sofrendo disso por causa de situações geradas no trabalho. No início, a gente nem mexia com saúde mental, a gente trabalhava estados emocionais negativos, mas os órgãos começaram reiteradamente virem atrás da gente e falaram assim, não, nós estamos procurando vocês porque saúde mental aqui está bem complicada, nós estamos procurando a consultoria porque saúde mental aqui no nosso órgão saiu do controle, tem muita gente licença, muita gente com doenças graves, então, a gente, atualmente, o bloco três, ele passou a concentrar nessa saúde mental e a gente aplica um teste que é chamado DASS 21, que é um teste consagrado já na clínica psiquiátrica, psicológica, no SUS ele é aplicado para medir depressão, ansiedade e estresse. São 21 perguntas, também uma escala que a pessoa fala, é daquilo que ela sentiu na última semana, são perguntas do tipo tive dificuldade de respirar, senti minhas mãos tremendo, não estou vivenciando sentimentos positivos, para a pessoa marcar aquilo que ela sentiu na última semana, e eles dão um belo indicativo de como está a situação como saúde mental daquela pessoa. Só que, como eu falei, os nossos testes são anônimos, e a gente não está aqui para fazer um diagnóstico clínico, não somos nem psiquiatras nem psicólogos, a gente está aqui para apontar caminhos. De toda forma, também, na própria literatura, os resultados do teste, eles não sacramentam de forma definitiva, o cara que pegar o resultado do teste que apareceu um nível alto de depressão, não é que está com depressão e acabou, é tratar. E até a ausência, às vezes, o cara ali, porque algumas dessas situações são muito silenciosas, tipo, a depressão mesmo é uma doença muito perigosa, muito silenciosa, então, às vezes, o cara até não reclama, não é que não reclama, às vezes, a pessoa está mais quieta, o score dela, o resultado dela aqui nesse teste nem vai ser ruim, mas a pessoa reclama, ela sente que ela está no momento para baixo, assim, então, o teste não sacramenta de forma definitiva e nem que a pessoa está ou não está, mas ele alerta situações que devem ou não ser aprofundadas, se num determinado órgão, um percentual grande de pessoas tiverem resultados ruins nesse teste em relação ao estresse, é muito provável que naquele órgão o trabalho esteja sendo uma fonte de estresse para as pessoas. Esses três aspectos, depressão, ansiedade e estresse, não necessariamente eles vêm do trabalho, pode vir da vida pessoal da pessoa, mas se um número muito alto no mesmo órgão está com a mesma situação, aí já acende uma luzinha ali de que a situação deve ser aprofundada. Como eu disse, o nosso objetivo aqui não é fazer diagnóstico clínico, mas avaliar graus e frequências que esses transtornos se apresentam na amostra de respondentes, dentre aqueles que responderam está alto, está ok, está sob controle, está baixo, e isso vai fornecer um ponto de partida e apontar uma direção a tomar. O que o órgão vai fazer? Está muito alto aqui, estou identificando que é relacionado ao trabalho, onde eu posso atuar? Rever processo de trabalho, a questão do estilo de liderança que o órgão possui, não está muito condizente aqui com uma boa percepção dos trabalhadores e com a produtividade, onde que eu vou poder atuar? Ah, não, por outro lado, não, por outro lado, a situação está até boa aqui, então, que ótimo, parabéns. como são resultados agregados, ele é um belo ponto de partida e uma sinalização de que direções e que rumos tomar no tratamento dessa questão de saúde mental. O último bloco é o bloco do Programa de Gestão e Desempenho, ele é um bloco que ele até não é obrigatório, inclusive porque tem órgão que nem tem, mas é um tema que está muito em voga, tem muita interface com qualidade de vida no trabalho, inclusive porque o PGD ele não se confunde com o teletrabalho, mas o PGD ele tem uma grande relação com o teletrabalho, e muitas das pessoas que aderem ao PGD elas aderem para ir para o teletrabalho. Então, a gente nesse bloco a gente busca a percepção dos impactos do PGD na qualidade de vida do trabalho, na produtividade, e a gente também faz algumas perguntas específicas de teletrabalho. O objetivo é avaliar PGD e o teletrabalho também acaba aparecendo aí. Então, pessoal, eu fiz essa introdução, introdução até longa, mas agora se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, vou abrir para vocês, e a partir de aqui agora a gente chega no nosso tema central de como elaborar uma política de QVT na prática, vocês tendo esses conceitos, vocês sabendo a forma como a gente trabalha, vocês, o Raul, vou passar a palavra para ele, vai colocar aqui para vocês como que, um exemplo de como elaborar uma política, claro que não é uma receita de bolo prontinha, que é só marcar alguns X, cada órgão vai ter uma realidade, cada órgão vai ter um contexto, e vai ter uma história, mas então eu vou abrir, como tem muita gente, não vou abrir para a pergunta de todos, mas umas duas, três perguntas, acho que dá tempo da gente abrir nesse momento, aí o Raul vai passar para a elaboração da política na prática, e aí quando ele acabar, a gente volta a abrir aí, se ainda der tempo, para comentários e perguntas. Leonar, Oi, eu sugiro no máximo uns dez minutos para essas perguntas intermediárias, senão a gente não vai conseguir, como deu problema até que a gente começou um pouquinho atrasado, a gente não consegue vencer até o horário combinado, mas uns dez minutos para as perguntas dessa parte inicial e a gente toca segundo. Beleza, não, isso aqui eu estamos de olho no tempo aqui, uma, duas perguntas, três, chegando em dez minutos a gente interrompe e aí o Raul prossegue aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, estamos abertos. A gente enviou pelo chat, se puder ver no chat, tem algumas perguntas lá. Então vamos lá. Eu vou pegar aleatoriamente o seguinte aqui, quem tem acesso aos resultados do DASS 21 é gerado tipo um PDF, um Excel consolidado então a gente não sabe quem respondeu o que, mas a gente tem lá respondente 62, respondente 74 e aí a gente consolida, a gente não vai analisar as respostas do respondente X e respondente Y, a gente consolida e como é que fala? A gente consolida, fala assim, na instituição X em relação à depressão X por cento apresentaram estados severos. Então a gente fala dessa forma. Alguém aqui até pergunta se a gente pode aplicar. Esse teste DASS 21 ele tem até na internet, em vários sites, inclusive, inclusive a própria instituição que é uma instituição que foi desenvolvida numa universidade australiana, a própria instituição disponibiliza no site dela para quem quiser responder e ver os resultados lá. Como solicitar a consultoria? Tem um formulário que aí entra numa fila, nós somos poucos e a demanda está muito grande, então tem um formulário. Como foi criado o instrumento de pesquisa? O bloco 1 foi construído por nós, que é aquela questão funcional social, usando como parâmetro as instituições oficiais, por exemplo, IBGE, questão do raça, sexo, como é que o IBGE utiliza, qual classificação, qual redação mesmo que eles utilizam. bloco 2, perguntas de Walton, a gente consultou na literatura sobre qualidade de vida no trabalho e selecionou perguntas relacionadas a cada dimensão. Bloco 3, que é o DASS21, é um instrumento pronto, a gente pega o instrumento e aplica. Bloco 4, que é PGD, são poucas perguntas, é um bloco opcional e a gente elaborou as perguntas em conjunto com a equipe que com a equipe que faz, elabora, implementa e normatiza o PGD, que também, por nossa sorte, fica na SEDES. Por que vocês não usam o modelo questionado da Organização Mundial da Saúde? A gente entendeu que, eu não sei se ele está falando em relação da ESS21 ou tudo, mas como eu expliquei a história de como a gente chegou aqui nessa formação do formulário como um todo, como é que fala? Então, acho que deu para perceber por que a gente chegou em cada um. Claro que todo modelo, ele tem seus prós e contras e a gente, igual eu falei, eu não sei se a pessoa, Otávio, não sei se ele está perguntando só em relação ao DASS ou se ele está perguntando ao questionário como um todo, né? Ao questionário como um todo, eu expliquei como é que a gente chegou em cada bloco e ao DASS21, a gente entendeu como é um instrumento bastante consagrado, inclusive no SUS, ele é aplicado para direcionar o eventual tratamento ou não, consultando a literatura, a gente entendeu que ele seria o melhor, claro que nada, nenhum instrumento é 100% perfeito, mas a gente entendeu que esses eram os mais adequados. Se a política EVT é tão importante para a administração pública, como ainda não foi criada a política nacional de EVT? É algo que está sendo falado há bastante tempo, mas ainda não saiu do papel e algumas instituições e órgãos até resolveram parar de esperar e saíram na frente. Por exemplo, o nosso vice-presidente, eu acho até que quando ele estava como presidente, ele assinou a política nacional de QVT de profissionais de educação, mas é algo que está sendo como é que fala? ele está sendo pensado e ainda não saiu, não ficou pronto, mas está sendo pensado. Gravação ficará disponível? Aí é com o Enap, mas eu imagino que sim. Como desenvolver o dashboard Power BI? Nós não contratamos consultoria, a gente tinha uma colega aqui que é feríssima em BI, ela fez os modelos de gráficos e como apresentar as respostas às perguntas, e ela fez esses modelos, ela fez esse layout todo aí. Como são tratados esses dados? Encaminhamentos, rede de apoio? Como eu falo de rede de apoio, eu estou imaginando que a pessoa está respondendo, Ana Paula, está perguntando em relação ao DASF21. Como são dados anônimos e a gente não vê o individual, a gente vê o agregado, o órgão, ele vai ver se a situação está ruim ou boa naquele órgão. Não é identificado, então, o órgão não vai ver assim, pô, a pessoa tal teve resultados horríveis. Agora, se o órgão vê, por exemplo, depressão, percentual que está muito alto, se o órgão entender que ele tem que fazer algo para identificar quem são as pessoas que estão sofrendo severamente com aquilo e intervir, oferecer uma ajuda e tal, ele vai ter que posteriormente fazer um trabalho específico para identificar quem está naquela situação, ele vai ter que fazer esse trabalho específico, identificar e fazer os encaminhamentos, ou oferecer um apoio ou um tratamento, algumas, a depressão mesmo, como eu falei, ela é uma doença que muitas vezes ela é muito silenciosa, então, talvez ela pode identificar, ela vai ter que colocar o cara numa licença, vamos lá aqui, então, é isso, o órgão para tratar esses dados, como ela colocou a rede de apoio, estou imaginando que ela está falando de saúde mental, então, se o órgão quiser identificar e oferecer uma ação específica para isso, aí ele vai ter que fazer um trabalho posterior para ver se ele achar pertinente identificar essas pessoas e tentar fazer algo específico para ajudá-las. Liana, costuma chegar muitas pesquisas, é verdade, muitos órgãos falam isso com a gente, possui alguma dica de como realizar alinhamento entre as agendas para evitar sobrecarregar os respondentes? Ótima pergunta, isso aí, o órgão vai ter que fazer o seu planejamento, realmente, você despejar uma pesquisa atrás da outra, o pessoal resiste, e a nossa pesquisa, ela demora uns 15 minutos, acho que é 15 minutos uma eternidade, é algo que pode até ser trabalhado, a gente reduz a pesquisa, agora, tem que fazer um escalonamento aí, porque, realmente, você despejar várias pesquisas em pouco intervalo, isso aí, como é que fala? Isso aí compromete bastante o apetite das pessoas em responderem. Uma dica que a gente já percebeu é o seguinte, um trabalho que foi muito efetivo em alguns órgãos é o seguinte, a área de QVT, ela tem que estar madura o suficiente para aplicar o questionário e, assim que ela tiver os achados, já começar algum algum tipo de ação. Isso é uma coisa, porque é muito comum a reclamação e falar, respondo o questionário e nada acontece, vocês ficam só sabendo o que está acontecendo. Outra coisa também, um corpo a corpo que já funcionou em outros órgãos, das pessoas falarem assim, pô, esse questionário é bom, esse está levantando questões que vão poder nos ajudar. Isso aí, teve um órgão que relatou que isso aí foi fundamental para eles conseguirem uma maior adesão. Vou pegar, selecionar mais uma. Já realizar trabalho envolvendo profissionais de educação? Está na bica. Tem um na bica. como foi realizado? Essa equipe da consultoria nota 10. Pode repetir isso aí, viu? Bom, eu desculpo se eu passei batido em algum aqui, mas acho até que acho até que que deixa eu ver aqui. bloco 1 das questões diagnósticas foi construído por você, vocês trataram confiabilidade estatística? Sim. E sim também. Aonde acessar o formulário? isso aí os órgãos que que participam que acessam. Eu até nem sei se a gente pode disponibilizar publicamente o formulário para solicitar. Isso aqui eu vou pedir para Júlia enquanto a gente está aqui, Júlia, ver se você consegue o link do formulário, se não tiver fácil lá no nosso Teams, a Ilusca tem isso fácil. Aciona ela por favor, a Ilusca está até aqui. Mas eu vou pedir para você dar uma olhada nisso, Júlia, pegar esse link aí. É o link do formulário para o pessoal solicitar a consultoria. Tá bom. Se você não achar fácil o nosso Teams, a Ilusca tem isso fácil. aí ver onde que ela está e ela sempre responde rápido. Pessoal, então vamos prosseguir aqui para a parte principal aqui do nosso evento, né? Se eu pulei alguma pergunta no final, se tiver tempo, a gente volta nelas. E vamos nessa aqui que a gente tem mais coisa aí para aprender e mais para frente a gente volta a ouvir comentários e responder perguntas aí. Raul, então, está com você. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Raul, está com você. Leonardo, não sei se tem alguma forma, para mim não tem problema, aparece para mim o slide e você do lado. tem uma forma de ficar... Porque para mim eu não apareço do lado. Beleza, beleza. Talvez seja a minha configuração aqui, então, a minha opção de visualização. Mas, bueno, vamos lá. Bom, dando continuidade então aqui à nossa oficina, eu vou falar um pouco sobre como elaborar uma política de QVT e não estava e na sequência também como elaborar um programa de QVT. Tem duas formas de fazer você... O exemplo prático que eu vou utilizar aqui, ele fez junto, varia de instituição para instituição, porque normalmente tem uma sequência. você faz um... Vai do mais amplo para o mais particular. Então, você começa, em geral, de uma política, que é uma coisa mais abrangente, da política e deriva para um programa e esse programa contempla ações de QVT. Algumas instituições, elas, no mesmo instrumento normativo, já institucionalizam a política e o programa. Outras fazem separado. Por questões didáticas, aqui a gente vai mostrá-los separadamente, a despeito do exemplo que eu vou trazer, que é o do Ministério Público Federal, ele fez num instrumento seu. Então, por que... Qual é a importância de elaborar e institucionalizar uma política de QVT na instituição? Se você... Eu acho que a maioria dos órgãos tem algum tipo de atividade de QVT, geralmente na linha que o Leonardo mencionou. Pelo menos alguma ação de atuar nas consequências. Quase todo mundo tem algum... Ou ginástica laboral, ou massagem, ou alguma atividade de lazer que proporciona aos servidores. Mas isso, se não tiver institucionalizado, ele é muito frágil. mesmo institucionalizado, já tem problemas eventuais de implementação, não estando institucionalizado, é mais frágil ainda. Sumiu aqui, Leonardo? Estou voltando aqui. Beleza. Sobe... Sobe um... Sobe um slide. Aí. Sobe aí. Sobe. Se agradece. Bom, é isso aí. Valeu. Então, é muito importante institucionalizar a política de QVT. Um colega comentou agora há pouco sobre a política nacional. O nosso exemplo aqui é para a nossa oficina, a ideia é para uma política no órgão, nos órgãos específicos, sem prejuízo da discussão da política nacional, que é importantíssima e, como o Leonardo já falou, está em debate e provavelmente vai avançar. Mas a nossa oficina é para que o órgão institui, elabore e institucionalize a sua política e o seu programa no âmbito da própria instituição. Que é o que provavelmente vai acontecer, mesmo que tenha uma política nacional, ela vai ser bem ampla e genérica. Se o órgão quiser fazer QVT, de fato, vai ter que fazer as suas... vai desdobrar ela do interior dos órgãos. Então, qual é a importância? Um dos itens é que, se ela estiver institucionalizada, você garante a adesão, o compromisso e o suporte da alta direção. E por que isso é muito relevante? Porque um programa, uma política e um programa de QVT, nos moldes em que a gente trabalha, que é o que foi exposto pelo Leonardo, ele envolve questões das relações de trabalho, de perfil de liderança, enfim, sem essa... esse respaldo da alta direção, dificilmente uma política e um programa de QVT nestes moldes vai ser bem sucedido. O que também, muito provavelmente, vai demandar recursos financeiros, recursos de pessoal específicos para tratar do tema e aí, sem esse respaldo da alta direção, você não vai ter as condições. Pode até elaborar uma política e um programa bonitão no papel, mas isso não vai acontecer sem esse compromisso. E a institucionalização é uma forma de amarrar esse compromisso por intermédio de um instrumento legal. é outra coisa que é muito importante para a institucionalização é que você não garante, mas avança muito para que a política e o programa efetivamente aconteçam e tenham continuidade ao longo dos processos e da sua implementação. Você não fica frágil, faz uma iniciativa aqui, termina, não dá continuidade e essa institucionalização amplia as possibilidades tanto da efetividade quanto da continuidade. E por mais um outro aspecto que é mais simbólico, que demonstra para o conjunto da instituição que esse tema é prioritário, tão prioritário que ele foi objeto de um instrumento normativo específico para a pauta. Pode passar, Leonardo, por favor. feito esse preâmbulo que a gente chama que não é uma fórmula, até porque não tem fórmula pronta para essas coisas, mas são orientações gerais que podem subsidiar as iniciativas e vocês nos seus respectivos órgãos para a elaboração de uma política de QVT. Uma primeira orientação geral, uma coisa muito importante que é esse ponto aqui, é entender o que a instituição faz, as suas características e o que é necessário para a sua QVT. Por que isso? Porque cada instituição ela é única, mesmo essas orientações gerais aqui, elas necessariamente terão que ser adaptadas para a realidade da instituição. As características da instituição, elas impactam diretamente nas condições da QVT dos seus integrantes. Então, uma instituição, a gente está trabalhando como o Leonardo falou anteriormente, em instituições de vários perfis. Então, as características e o que impacta na QVT de uma instituição da área da segurança pública são bem diferentes, a despeito de ter itens gerais, mas tem particularidades muito diferentes uma instituição da área de segurança pública para uma instituição da área de educação. Então, isso é importante que quem for elaborar lá a política de QVT tenha essa clareza do que a instituição faz, quais são as suas características e o que é necessário, o que impacta lá na QVT das pessoas que trabalham e que nela exercem suas atividades laborais. Uma outra orientação geral, e o Leonardo expôs com o precisão é a história da pesquisa. Há despeito de não ser necessariamente, não necessariamente a elaboração de uma política e um programa de QVT requeram essa pesquisa diagnóstica, mas é altamente recomendável. Todas as, como boa prática, por que que essa pesquisa é tão importante? Como a política de QVT é uma política pública como outras políticas públicas. você fazer política pública sem ter dados concretos que embasem a sua atuação, ela é muito frágil e vai ser puro machismo. E aqui não é diferente. E aqui, por que que é importante também fazer uma pesquisa específica? Porque se pensar em incluir outras políticas públicas, como educação, por exemplo, você pode beber dados produzidos por outras instituições, seja IBGE, seja um conjunto. Aqui, no caso de QVT, ninguém, nenhuma outra instituição terá dados sobre QVT da própria instituição. Ou a instituição produz esses dados por intermédio de uma pesquisa realizada no seu âmbito, ou não vai ter esse dado. Então, aqui, não tem como ocorrer. Se você quiser atuar de forma fundamentada, com base empírica, vai ter que fazer uma pesquisa diagnóstica das situações de QVT na instituição. Então, assim, como boa prática, é altamente recomendável. Uma outra orientação geral é isso aqui, que é definir o que é estratégico em termos de QVT da instituição, que deriva um pouco daquele primeiro lá. Se você tem pleno conhecimento do que a instituição faz, suas características, você chega aqui, você tem os elementos para definição do que é estratégico. isso que é importante também, porque, geralmente, não necessariamente a instituição vai conseguir fazer tudo o que uma pesquisa identificar como fragilidade em termos de QVT na instituição. E aí, se definir alguma atuação onde for mais prioritário a partir das características da instituição, a chance da política e do programa ser bem sucedido é bem maior. Pode passar, Leonardo, por favor. é importante que a política de QVT faça parte do planejamento estratégico da instituição, esteja lá dentro do planejamento estratégico onde se define o que é mais relevante e mais importante para a atuação da instituição, lá se define o que é prioritário, então é importante que a política de QVT também faça parte desse planejamento estratégico. é também importante que esteja no plano de gestão de pessoas pelas mesmas razões e aqui esse círculo que está abaixo é super relevante também garantir essa elaboração participativa e aí é participativo tanto em termos de garantir que os diferentes perfis da instituição participem como os diferentes setores isso garante representatividade e capilaridade da política. Pode passar, por favor. O Raul, e aí só fazendo um adendo aí nessa questão da participação vocês vão ver mais para frente que vão ter instâncias que vão ser as responsáveis e aí é interessante dar muita diversidade nessa composição em todos os aspectos é idade é raça e o próximo, Leonardo. É, já vai vir no próximo, né? É. Então, o Leonardo estava falando aqui que uma forma de colaboração participativa é por intermédio de comitê ou uma comissão com a participação de diferentes atores e setores então representatividade de sexo orientação sexual raça etnia pessoas com deficiência vínculos laborais aqui vínculos laborais é se o cara do cargo A na instituição tem vários cargos por exemplo então é importante que esses cargos diferentes cargos sejam representação na comissão ou no comitê do cargo A do cargo B eventualmente terceirizados enfim todo mundo que compõe a instituição é importante que tenha representação na comissão e no comitê e também que diferentes setores da instituição idealmente se a instituição não for muito grande idealmente cada setor indicasse um representante para compor a comissão ou o comitê tem instituição que chama de comissão outras chamam de comitê porque isso porque isso aqui é importante sobretudo a coisa da representatividade porque características pessoais elas têm impacto na QVT do cidadão naquela instituição então pode se uma instituição tem uma cultura de acontecer assédio moral assédio sexual ou algum tipo de discriminação por raça obviamente que é muito importante que pessoas que sejam alvo desse tipo de seja de discriminação elas tenham representação na comissão para expor lá a sua particularidade em relação a isso bom qual é a ideia então que geralmente se faz e é uma excelente prática que é o que a gente recomenda que esse se forma então esse comitê ou essa comissão forma que compõe formalmente faz a indicação dos representantes se possível seguindo aquela orientação do item anterior com a diversidade lá e os diferentes setores essa comissão começa então coleta subsídios sobre a QVT da instituição o principal deles é se foi feita aquela pesquisa a pesquisa vai dar os principais subsídios mas não exclusivamente a pesquisa e esse também as experiências das pessoas que compõem lá a comissão pode também trazer elementos para aportar para a discussão da política feito esse debate aí cada comissão ou comissão que estabelece o seu sistema de forma para fazer esse debate sistematiza e essa sistematização desses dados desses subsídios coletados eles culminariam numa proposta de ato nominativo para formalizar a política normalmente é uma portaria apresenta-se então essa proposta a alta direção eventualmente aí é o processo como que funciona a alta direção pode acatar inteiramente ou fazer enfim aí é o processo da discussão fechado esse instrumento vai para a publicação e formalização da política na instituição pode passar Leonardo por favor bom qual é a ideia aqui agora feita essa essa conversa inicial aqui a ideia é dar um exemplo para que vocês quem tiver interesse em fazer isso na sua própria instituição aqui por uma por uma questão de honestidade intelectual e dar crédito a quem tem está citado esse exemplo que eu vou dar aqui os passos para elaborar a formalização de um instrumento de um instrumento normativo para a instituição de uma política de QVT o texto básico que eu estou utilizando é o que eu considero o melhor a gente aqui pela nossa atividade consultou e vários vários desses instrumentos normativos eu particularmente acho o melhor dos que eu já vi é o que foi feito pelo Ministério Público Federal que é essa potaria 875 que institui a política e o programa de QVT lá no Ministério Público Federal então o que vocês vão ver abaixo como exemplo do passo a passo está tirado desta potaria eles lá fizeram como eu falei logo no início eles optaram que é uma boa estratégia também para fazer ele no mesmo instrumento normativo eles formalizam a política e o programa de qualidade de vida lá no âmbito do Ministério Público Federal então pode passar o que que compõe necessariamente não necessariamente mas a boa prática de o que que compõe quais são os itens que compõem esse instrumento normativo para a formalização de uma política de QVT na instituição o primeiro item são os chamados considerandos que é a fundamentação fundamenta o que que você está fazendo a política nesse caso então um exemplo aqui desses considerandos aqui no caso sempre mencionando o do utilizado pelo pelo Ministério Público Federal então aqui um considerando importantíssimo se for o caso se não tiver sido feita a pesquisa não tem mas geralmente tem então considerando os resultados da pesquisa diagnóstica de qualidade do mesmo trabalho realizado na instituição XXX que é aí vocês no período de tal a tal com a participação de tantos por cento dos trabalhadores pode passar isso aqui porque que esse é um dos considerandos mais importantes porque ali é que você tem os elementos empíricos para dizer olha se você fez a pesquisa e vi a pesquisa mostra com evidências que a situação da QVT na instituição não está bem por isso por isso por isso por isso então isso aqui é um considerando importante o fundamento considerando que se identificou por uma pesquisa que a situação da QVT está bem precária então é necessário então tomar providências a primeira delas é então criação da política de QVT na instituição bom aí um outro considerando muito comum é considerando que a política de gestão de pessoas não é da instituição XX considerando que a política de qualidade de vida no trabalho deve ser orientada pelo princípio geral de que a efetiva promoção da qualidade de vida no trabalho por meio de projetos e ações constitui uma responsabilidade institucional e uma tarefa de todos os seus integrantes pode passar lembrar bom esses são exemplos e consideramos aí a instituição eu repito isso aqui é uma ideia um exemplo prático de uma instituição mas como cada instituição ela é única e a sua realidade também é única isso aqui é um exemplo para serem adaptados para vocês terem uma ideia do que compõe o instrumento você tem que ajustar e adaptar para a realidade e características das instituições e vocês uma outra coisa que sempre também é contemplado nesses instrumentos é o objetivo no caso aqui desse exemplo o objetivo é estabelecer os parâmetros normativos e institucionais que primem pela compatibilidade entre o bem-estar de seus integrantes a efetividade organizacional e o cumprimento da missão visão e valores institucionais está de passar Leonardo um outro item que contempla esses instrumentos normativos que criam políticas de QVT são os chamados conceitos que é o que esses conceitos são importantes porque toda política e programa de QVT ele é permeado por uma série de termos e aí vamos deixar claro na redação da política ao que exatamente se refere e do que se trata quando se fala de alguma coisa um exemplo aqui quando se fala em bem-estar no trabalho para esta política de QVT no âmbito do Ministério Público Federal bem-estar em trabalho são sentimentos positivos que os integrantes percebem e vivenciam sentimentos positivos que os integrantes percebem e vivenciam no âmbito organizacional e aqui da inspeção XXX que é que é que for fazer que impulsiona a promoção da saúde e da segurança ocupacional pode passar Leonardo seguindo nos conceitos aqui a partir desse exemplo cultura organizacional são valores crenças e formas de tratamento e linguagem que marcam os hábitos e costumes dos integrantes da instituição e caracterizam o funcionamento de suas unidades e os relacionamentos sócio-profissional e que a qualidade de vida no trabalho no âmbito dessa política aqui nesse óleo expressa-se pela existência de um ambiente saudável gestão focada na satisfação e no desenvolvimento pessoal e profissional e postura gerencial humanizada a fim de proporcionar bem-estar a todos os integrantes da instituição pode passar Leonardo um outro item que contempla essa institucionalização de política de PVT são valores e diretrizes aqui é importante nem todos esses instrumentos normativos trazem valores e diretrizes é mais comum só ter as diretrizes e aí as diretrizes quando forem somente as diretrizes elas têm que ser indigidas de uma forma ampla o suficiente para contemplar também as ideias contidas nos valores esse texto aqui o exemplo está dividido mas não necessariamente pode passar Leonardo por favor então aqui um exemplo desse que seriam valores desta política bem-estar nas condições de trabalho equidade na organização do trabalho nas oportunidades e nas relações socioprofissionais harmonia moralidade visura e urbanidade nas relações interpessoais transparência na gestão pública na administração e na gestão financeira pode passar Leonardo uma agilizada aqui aqui um exemplo de diretrizes para políticas de PVT a diretriz será baseada na seguinte diretriz diagnóstico de natureza científica que é a nossa global da pesquisa que forneçam bases empíricas confiáveis sobre a sua necessidade de pertinência e importância institucional tratamento equitativo na concessão de direitos e benefícios entre integrantes da instituição respeitadas as previsões normativas de cada um dos vírus para passar Leonardo as ações em que vai ter fundamentos nas premissas de responsabilidade institucional e social de comprometimento de dirigentes em todos os níveis e da participação efetiva dos integrantes na concepção na execução na avaliação e no replanejamento dos projetos que vivem suporte organizacional aos integrantes deve-se pautar por uma adequação dos meios de trabalho que busque a compatibilidade entre as exigências do trabalho as características dos ambientes e as necessidades e expectativas dos integrantes da instituição dos cidadãos e dos demais viagens do serviço contemplando inclusão e acessibilidade aqui ainda são exemplos de diretriz pode passar Leonardo aqui um negócio importantíssimo que é todo o instrumento normativo tem que trazer também a instância e as respectivas competências da política geralmente é um comitê então aqui esse aqui uma observação que esse como é um esse instrumento normativo do MPF ele traz junto a política e o programa as instâncias também aqui já são já estão descritas a instância e a expectativa competência em relação à política e ao programa então nesse caso aqui nesse caso dessa instituição a coordenação da política e do programa caberá ao subcomitê de gestão de pessoas vinculado ao comitê de gestão estratégica pode passar então como é que eles redigiram aqui fica constituída fica instituída a comissão nacional da qualidade de vida no trabalho vinculada ao subcomitê de gestão de pessoas composta pelos titulares da secretaria de gestão de pessoas secretaria de educação e desenvolvimento profissional secretaria de serviços integrais de saúde secretaria de comunicação social secretaria de modernização e gestão estratégica e por um representante da ouvidoria e outro da corredoria aqui eles optaram que tem os representantes provavelmente isso aqui são os setores lá da estrutura da instituição e eles optaram por uma estruturas um pouco maiores você poderia descer representantes da coordenação geral de tal coordenação não sei o que aí aqui quem bolar a política avalia a partir da da realidade da instituição a amplitude da composição da comissão pode passar Leonardo e aí aqui descreve as competências nesse caso aqui avaliar a efetividade das ações que ele tem propor atualização da política de programa supervisionar a elaboração avaliação planejamento dos projetos das ações que ele tem e aí define quem vai ser o coordenador e o secretário geral aí a instituição em vocês aí vocês definem quem será o coordenador e vice-coordenador da comissão pode passar Leonardo nesse caso aqui que é uma instituição que tem vários tem várias unidades descentralizadas eles criaram um negócio e nesse caso é importantíssimo se a instituição de vocês tiver essa característica também é recomendável que você tenha subcomitês locais representantes locais para que ganhe capilaridade tanto a política quanto o programa e aí tem competências muito parecidas só que no âmbito local descentralizado pode passar Leonardo bom aqui são disposições finais essas coisas dos textos legais que indica casos omícios quem que vai com o que resolve os casos legais e é isso basicamente a política como política é isso a gente vai agora passar um desdobramento da política que é um programa vamos elaborar um programa vou dar uma acelerada aqui pelo nosso cronograma oficial só 10 minutos Raul mas eu acho que como atrasou 15, 20 minutos para começar eu acho que pelo menos até 9 e 15 a gente pode ir vou tentar cumprir aqui sem prejudicar o conteúdo e ver se a gente passar uns 10 minutinhos peço a pacientes e vocês que quem entrou desde o começo a gente teve um programa técnico no começo e aí mais um bom como elaborar então um programa de QVT como eu falei logo no começo você tem a política a sequência lógica e a política que é uma coisa mais macro depois você tem um programa e o programa ele contém ações e QVT é o primeiro passo para criar um programa a alta direção deve criar formalmente uma instância na organização um comitê ou outro arranjo composto por representantes das suas principais artes que deverá ser responsável pela criação do programa pelo acompanhamento dos resultados aferidos periodicamente e será responsável por analisar e chancelar o programa de QVT aí o que eu falei aqui nesse por questão didática a gente tratou da política primeiro e aqui vai tratar de um programa é possível como naquele exemplo do MPF no mesmo instrumento você tratar da política e do programa pode passar Leonardo bom também é o mesmo basicamente é o mesmo roteiro faça um diagnóstico da situação atual através de uma pesquisa em QVT se você fez lá para a política você vai aproveitar aqui também com o diagnóstico em mãos verifiquem dimensões do ambiente laboral é necessário melhorar a percepção da QVT por parte dos colaboradores pode passar aqui o mais importante também tinha falado no começo mas é bom se os recursos são escassos estabeleça áreas prioritárias onde atuar geralmente a pesquisa de QVT o Leonardo tinha mostrado lá o nosso modelão de onde a pesquisa aponta que tem que ter atenção maior mas mesmo o Leonardo entrou em detalhes porque não cabia mas nas nossas pesquisas a gente observa que mesmo numa dimensão onde está boa no agregado internamente pode ter o que aquele agregado que o Leonardo mostrou é um agregado aquela cada dimensão tem várias perguntas que você agrega para o resultado da dimensão mas você pode ter que a dimensão X está muito boa mas um dos itens lá está ruim então você tem que olhar o conjunto da obra se você tem uma pesquisa dá para fazer isso muito bem e você olha o conjunto da obra onde tem uma série de problemas se os seus recursos estão escassos você necessariamente tem que estabelecer prioridades lá onde você acha que atacar antes é mais relevante e aí tem a ver geralmente tem a ver com as características da instituição uma determinada instituição requer má atenção em determinados pontos e outras em outros pontos mas aí é esse trabalho o legal desta comissão ser o mais amplo e representativo possível porque aí no âmbito dessa comissão ou desse formato de TVT com esse conjunto de dados e informações as pessoas vão discutir para fazer inclusive decisões e onde atuar prioritariamente pode passar Leonardo pessoal e só lembrando que recursos dos mais variados tipos não só financeiros humanos estrutura enfim defeito Leonardo bom com um outro passo com o auxílio da área de gestão de pessoas e de colaboradores designados pela instância referida que é a composição lá do comitê desenhe seu programa buscando não agir de forma apenas assistencialista que é o que o Leonardo reforçou logo no começo sem prejuízo da massagem do ginástica laboral mas o ideal pelo menos nesse modelo que a gente trabalha não é se restringir a essa coisa dos sintomas mas atacar as causas e especial atenção deve ser dada aos cursos envolvidos todos os dispensos financeiros que se houver devem ser detalhados com transparência e as fontes e recursos assinalados que é isso todo um bom plano todo um bom plano nesse programa vai quando ele escrever ações as que demandarem recursos é de suma importância já assinalado de onde vem a grana porque senão você tem um programa uma política e aqui no caso um programa que pode ser belíssimo no papel e não vai acontecer nada porque você simplesmente sequer previu de onde sai a grana para viabilizar as ações que você planejou pode passar apresente o programa faça as alterações que foram sugeridas e inicia a implementação aí vou dar mais detalhe mais para frente pode passar aqui também no programa é fundamental o comprometimento da alta direção para implementar um programa efetivo de QVT o qual demanda o envolvimento com províncias de pessoas e várias áreas eventualmente a contratação de consultoria além de dispende de recursos financeiros aqui também o comprometimento da alta direção é fundamental para viabilizar que a coisa saia do papel e aconteça na prática é recomendo-se que pelo menos a primeira pesquisa de QVT seja feita por especialistas externos caso a instituição não tenha experiência com esse tipo de atividade que exige o uso de ferramentas estatísticas aqui são um pouco o ganado esplanou no começo como fazemos as nossas pesquisas então é um modelo pode ser feito de outra forma mas qualquer tipo de pesquisa para os seus resultados serem robustos e confiáveis ele envolve conhecimento técnico e às vezes aprofundado então se a instituição não tem nos seus quadros e experiência para fazer isso é melhor que ela então contrate algum especialista externo ou a pesquisa para que isso que a pesquisa seja confiável alguém nas perguntas aí para o Leonardo colocou da confiabilidade tem uma série de questões estatísticas envolvidas não é fazer pesquisa por fazer pesquisa ela tem que ser uma pesquisa robusta metodologicamente para os resultados serem confiados e aí se a instituição não tem talvez valha a pena reservar ou arruma uma parceria ou contrata tem que ver como a instituição faz pode passar e aqui uma coisa importante o programa deve ter caráter permanente e portanto deve utilizar os resultados de pesquisa e qualidade de vida do trabalho realizada periodicamente para que seja feita adequada avaliação gerando insumos para ajustes feitos com base em evidência pode passar eu vou explanar com mais detalhes qual é uma forma de sistematizar então esse programa de QBP um programa uma boa prática e essa esse a gente vai passar para vocês depois quem tiver interesse esse modelo que eu utilizei que eu considero o melhor que é o do Ministério Público Federal ao final dele ele é tão bom que no final dele também já tem uma tabela lá do plano dos caras e aí assim uma forma de sistematizar o programa de QBP e objetivá-lo na prática é elaborar um plano de trabalho o que esse plano de trabalho vai ter a partir dessas evidências coletadas então vai ter ações articuladas e complementares a definição do que será feito como será feito quem será o responsável o prazo para execução e os indicadores de resultado isso é legal as pesquisas e com conhecimento da instituição é bem legal porque você pode fazer por eixos então assim o eixo enfrentamento assédio e discriminação nesse eixo você vai colocar uma série de ações para o enfrentamento de assédio e discriminação e aí é isso só coloca lá a ação a ação é x como que você vai fazer isso quem que vai ficar responsável para fazer isso qual é o prazo para executar e um indicador que ao final da execução disso tem que ter melhorado tem que ser mensurado uma coisa importantíssima que esse plano de trabalho deve ser objeto de avaliações periódicas para verificar o andamento da execução e a necessidade de ajustes aqui uma coisa sempre de quando a gente está vários homens quando a gente discute sobretudo já os resultados das pesquisas o cara já fala quanto que eu faço outra ou seja qual é o prazo se eu fiz a primeira qual é o prazo que eu faria a segunda isso não tem uma coisa exata vai depender muito do seu plano de trabalho e o plano de trabalho vai ter ações diversas e em geral com prazos de execução e prazos necessários para que tenha resultados diferentes então em geral por uma questão lógica a pesquisa seguinte depois de que você implantar o plano e colocar ele para executar o ideal seria prefazer a segunda avaliação ao final do prazo da ação mais longa porque se você fizer antes você corre o risco você tem lá no seu plano ações de médio de curto, médio e longo prazo pela natureza do tipo de ação se você fazer uma avaliação muito no curto prazo você só consegue verificar o efeito na QVT das de curto prazo se você fizer uma avaliação no médio prazo você só consegue captar o efeito das de curto e médio prazo a única forma de você conseguir captar o efeito do plano como um todo é fazer o final do prazo definido para as ações de mais longo prazo aí você teria mais elementos para saber se o conjunto de ações que você colou no programa estariam dando surtindo o efeito e pode também um dos resultados é não ter surtido efeito aí você tem que rever o plano daí essas avaliações periódicas são importantíssimas que é o que permite você ver se as ações estão dando um resultado positivo ou não e aí você tem que calibrar e ir atrás das explicações dos porquês e fazer os devidos da gente pode passar então é isso concluído o primeiro plano de trabalho durante a execução do mesmo caso as ações programadas sejam de longo prazo deve-se realizar a nova pesquisa diagnóstica do QVT para que se possa verificar o seu impacto na situação da QVT da instituição com esses resultados da segunda pesquisa o comitê então gestor avalia a necessidade de ajuste e um ciclo contínuo de busca de aperfeiçoamento e melhoria da QVT na instituição vai se reinventando você fez uma pesquisa inicial identificou vários gargalos bolou um plano de ação para atacar esses gargalos encontrados bota ele para executar faz uma nova avaliação para ver o que aconteceu e assim sucessivamente você vai permanentemente implantando avaliando e fazendo ajustes essa é a ideia pode passar bom é isso em termos de orientações gerais aqui a gente tem uma vai dar uma que está no nosso manual de QVT a gente não vai passar até por causa do tempo mas a gente vai disponibilizar isso aqui é um exemplo também que vocês podem adaptar na instituição de vocês é um exemplo de norma instituindo um programa de QVT e um comitê de QVT no âmbito de uma instituição fictícia denominada agência estadual de recursos renovados isso está no nosso manual de QVT diferente do exemplo que eu mostrei da política que é uma instituição real de um instrumento normativo publicado esse aqui é um exemplo fictício mas que vocês podem também ajustar perfeitamente para a necessidade e realidade da instituição de vocês pode baixar aí rapidamente só para a galera ter uma ideia do que compõe mas a gente vai disponibilizar para vocês depois pode passar vai até o fim é isso tem aqui também os itens diretrizes objetivos que teria que compor um instrumento normativo para institucionalizar um programa de QVT aqui essas instâncias aqui as unidades são as unidades fictícias unidades que comporiam essa agência estadual de recursos renovados na instituição de vocês vai ser as de vocês é isso é um exemplo pode ser perfeitamente ajustado para a situação de vocês bom com isso para aquele final lá aqui uma lista de materiais que a gente sugere quem quiser conhecer mais sobre o tema ou como a gente trabalha enfim um pouco o que fundamenta é isso que a gente eu e o Leonardo expomos aqui a gente pode disponibilizar esses são os materiais tem muito material mas a gente está sugerindo eles o primeiro deles é um manual para construir a executiva em qualidade de vida de trabalho a nossa consultoria ela tem um manual que foi elaborado pelo colega César e esse manual chama qualidade de vida de trabalho conceito e boas práticas ele dá um panorama geral de QVT uma outra material surgido é essa portaria na íntegra que eu citei no exemplo da política a gente também tem uma cópia dela para disponibilizar para vocês ela está completona lá na íntegra é a que eu acho a melhor o melhor modelo para inspirar alguém que quiser regular uma política e um programa eu particularmente acho que essa é a melhor pode descer tem uma resolução do CONSAD que é que instituiu o programa na Universidade Federal do Grande Norte também tem a portaria que se atualiza lá no MAP o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento não sei se ainda é o mesmo nome mas às vezes o órgão é muito de nome mas é o do Ministério da Agricultura pode baixar um outro importante pelo menos na metodologia que a gente utiliza tem várias abordagens de QVT a nossa é a do Olton então esse aqui a gente também pode disponibilizar para vocês é um artiguinho que é o que é a base dessa metodologia que é qualidade de vida no trabalho o que é o que é qualidade de vida no trabalho não é um artigo não é longo são 10, 11 páginas recomendamos fortemente quem tem interesse na metodologia de Olton e o Leia e por fim como o Leonardo falou no começo também recomendamos fortemente quem tiver interesse e entrar no site da ANACT que é anact.fr tem muito material lá é obviamente que a maioria do material até pelo pelo orgulho nacional francês pela língua francesa a maioria do material é em francês mas tem muita coisa também em inglês e eles são assim tem material de tudo que vocês possam imaginar material de metodologia material de relatório de pesquisa realizada enfim vale muito a pena dar uma puçada lá no site da ANACT para quem tem interesse e dá para usar também aquelas ferramentas de tradução do site é quem é bom de francês vai nadar de braçada lá porque assim tem muito material mas mesmo quem não lê em francês também tem inglês é isso e tem essa tradução essas traduções de site elas dá para pegar as mensagens principais elas são boas aí é isso Leonardo vai com você minha parte terminei aqui deu uma acelerada para caber no prazo mas é isso pessoal então em termos de conteúdo é isso agora nós vamos abrir novamente para perguntas e comentários para avaliar aqui o nosso a nossa oficina tem esse endereço ops como é que eu vou o que aconteceu eu vou quem quiser entrar pelo link eu vou copiar o link aqui na no chat e quem quiser o QR Code está aí também deixa eu só colar aqui como é que eu como é que eu coloco a mensagem nova aqui eu tô querendo querendo abrir para a galera falar ou vai no chat aqui não sei assim a gente tem disponibilidade eu não sei se a Enap fecha o link daqui um pouco se a Enap não fechar o link quem tiver a gente está disponível aqui a gente não tem muita restrição do tempo se o link tiver se o link tiver aberto a galera que quiser continuar a gente toca a ficha aqui o tempo que for o Raul tem algumas questões que apareceram aqui no chat antes deixa eu só pedir uma ajuda aqui que é o seguinte eu tô tentando colar o link só que tá aparecendo tava aparecendo direto só pra uma pessoa ah não agora eu consegui colar pra pessoal avaliar eu vou deixar o QR Code aqui as perguntas vamos fazer o seguinte primeiro vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta comentário ao vivo se não a gente vai passando pelo chat e vai respondendo igual a gente fez na na primeira parte pode ser pode ser se alguém da Enap pode confirmar se vai fechar o chat aí ou não cara que daqui a pouco fecha aí a galera fica no língua se não fechar a gente vai tocando se alguém da Enap puder nos explicar aí esclarecer se o chat se o link segue aberto seria óbvio mas enfim vai pessoal alguém quer fazer comentário ou perguntas ao vivo eu tinha perguntado no chat mas eu vou repetir por aqui pra facilitar vocês tem alguns exemplos mais práticos ou mais exemplos práticos em relação a ações que não são assistencialistas né que vocês trouxeram bastante assim o perigo de ter ações que são assistencialistas e que não vão de fato solucionar ou sanar as questões que são muito mais causais então eu queria entender se vocês poderiam falar um pouco mais sobre alguns exemplos práticos de ações não assistencialistas pra que a gente possa ter uma noção maior assim do que pode ser construído porque na minha cabeça ainda fica um pouco do assistencialismo remanescente ali tá é então um um o que eu tinha falado do no plano no plano de trabalho fazer por 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 blocos um exemplo de ação não assistencialista que acontece muito se na pesquisa ou pelo critério que o órgão tiver pra isso às vezes é por ouvidoria ou corrigedoria mas se identifica que a QVT do órgão ela é prejudicada para algumas pessoas por situações de assédio e discriminação então você vai bolar no seu plano de trabalho ações para enfrentamento de assédio e discriminação aí as ações as ações clássicas bom uma das coisas que se faz que não é suficiente geralmente esse sistema se ataca em bloco situação de assédio e discriminação tem várias ações que tem que ter tem que ser contempladas no plano de trabalho em relação a esse uma campanha de informação quem é bom a rigor hoje tem informação disponível o sujeito sempre pode alegar que não sabia que determinadas situações caracterizam-se por assédio seja moral seja sexual aí você faz uma cartilha uma das ações do plano seria elaborar uma cartilha informativa sobre o que situações são consideradas assédio moral sexual uma é isso outra é uma campanha de comunicação aí a comunicação da instituição vai seja com base dessa cartilha seja o outro fazer uma campanha galera assédio é crime é desrespeitoso não é admissível enfim aí a comunicação labora os termos disso mas também informar que não é tolerável assédio no âmbito da instituição outra ação aí o cara sendo informado de todas as formas insiste em praticar isso a instituição tem que ter ações punitivas é pade pade para cima do cara enfim uma série de ações para enfrentamento de estação de assédio e discriminação no âmbito da instituição outra coisa que aparece que é relativamente comum nas nossas pesquisas que as pessoas apontam que uma das não são satisfeitas com as oportunidades de crescimento profissional no âmbito da instituição então você também vai bolar um bloco para atacar esta questão e aí vai ser desde por exemplo ação não assistencialista para enfrentamento de dessa questão das pessoas que acham que a sua QVT não é boa porque não tem oportunidade de crescimento profissional aí uma das ações é oportunidades de curso de capacitação para que as pessoas possam se capacitar e teoricamente uma vez capacitadas estarem aptas a postularem progressão na na hierarquia do órgão outra coisa importante de ação não assistencialista nesse item é que quando houver oportunidade de preenchimento de cargo de chefia que os processos sejam os mais transparentes possíveis que deem oportunidade a todos de participar com critérios objetivos e transparentes que sejam comissões que selecionem não um indivíduo que pode chamar o amigão dele lá então uma série de ações para que mais pessoas se democratize o acesso aos postos de chefia e liderança da instituição estou dando só dois exemplos aqui do que pega nesta esses são exemplos não só de ação não assistencialistas como vão estão alinhadas com esta abordagem que a gente tem a gente a nossa abordagem de QVT é que a QVT está diretamente relacionada com as relações de trabalho e as condições de trabalho na instituição então as ações de QVT vão atacar esses esses ambos e aí são dois exemplos não sei se respondi a sua pergunta não respondi sim pelo que você estava falando vai muito mais na lógica ergonômica de adaptar o ambiente à pessoa entendi sem prejuízo disso obviamente se o cara tiver uma cadeira lá toda e arrebenta com a coluna dele também mas assim a nossa abordagem é o que o Leonardo reforçou no começo a gente tem nada contra isso não acho que isso também é relevante só que a nossa abordagem vai além disso a nossa abordagem não adianta a cadeira do cara ser a maior até que faz até massagem nas costas dele se as condições de trabalho lá são péssimas se é uma chefia autoritária se o cara vai trabalhar 30 anos lá nunca vai ter acesso a xixé nenhuma promoção de nada não adianta a cadeira dele ser a melhor que tiver no mercado então assim nossa abordagem sem prejuízo ela é além e só para citar mais uns exemplos por exemplo o pessoal está insatisfeito com remuneração se você não conseguir mexer com remuneração você pode mexer com benefícios que é como é que fala plano de saúde melhor vale alimentação melhor uma creche para quem tem filho outra coisa outro exemplo o pessoal está reclamando de jornada de trabalho excessiva se a jornada está excessiva você tem que fazer um redesenho de processos você vai ter que mapear seus processos ver onde que está a indeficiente e fazer um redesenho disso se você constatar que é porque tem pouca gente você vai tentar buscar um concurso e aí só deixando claro várias dessas medidas não são fáceis tanto em termos de recursos como algumas envolvem mudanças culturais por exemplo Raul deu esse exemplo do assédio se for uma instituição caracterizada por chefias autoritárias você não muda isso da noite para o dia com o treinamento vai ser uma coisa longa e que vai ser um processo lento e com dores mas se a qualidade de vida no trabalho do seu órgão está muito impactado por isso você vai ter que atuar você vai ter que enfrentar então se alguém mais quer falar vamos ler aqui o chat tem uma boa aqui da quanto som fala aí quanto som como é que é os órgãos solicitam a aplicação do diagnóstico por vocês em quanto tempo vocês conseguem atender a demanda normalmente são quantos servidores então atualmente quando o órgão solicita ele entra numa fila ele entra numa fila nesse ano já não tem mais e somos quatro servidores vamos lá para a realização da consultoria se as fases sensibilização da autogestão se o órgão entender que a gente fazendo essa sensibilização vai ser mais efetivo fazemos sim e é o que ocorre com mais frequência a gente o órgão pedir para a gente fazer e a gente vai lá e faz agora uma coisa interessante é o seguinte o ideal é que a autogestão já esteja sensibilizada que ela não tenha que ser convencida porque é difícil você mudar opiniões arraigadas então se a alta direção ela já é pode QVT lá vem o pessoal com massagem nada vai mudar a opinião do cara a gente pode fazer uma apresentação linda que pode ser pouco efetivo as nossas experiências tem sido boas com essa sensibilização de alta gestão mas é um mundo complexo vai ser compartilhada por onde essas ferramentas vou pedir quem tiver interesse nesse material adicional pessoal coloca o e-mail aqui no chat que aí a gente a gente envia essas quatro essas portarias de política de programa e o texto do alto e tal então quem tivesse interesse manda escreve o e-mail aqui no chat tem algum formulário de frequência não sei acho que isso é com a Enap Renato com certeza não sei se ela é o Júlio enquanto a gente prossegue tem como você perguntar pra Jana isso? se tem algum formulário de frequência então aqui o modelo de programa deixem os e-mails aqui que a gente manda pode criar um programa de diálogo sobre cultura e discriminação falando sobre saúde ocupacional sobre cultura e discriminação sim sobre saúde ocupacional talvez também mas todos os dois a gente teria que chamar especialistas no tema são temas muito importantes que tem gente com conhecimento muito profundo a gente teria que chamar os órgãos maiores em geral eles tem psicólogos eles tem até psiquiatra e tem profissionais que já se aprofundaram nessa questão de discriminação hoje tem muita gente aí que já tem uma vivência e um conhecimento conceitual bastante profundo onde acessa o manual de QVT manda um e-mail parabéns e muito obrigado a sede moral geralmente velado e validado pela área institucional boa observação muitas vezes é velado muitas vezes é sutil e como eu falei também é uma cultura muitas vezes então não é uma coisa que a gente consegue mudar para dar noite para o dia aí você coloca a Liana coloca uma consultoria específica seria interessante dependendo do caso do órgão com certeza ô Leonardo essa coisa do assédio uma boa prática que eu andei lendo em ordem é criar comissões independentes dentro do órgão que geral às vezes não sempre mas às vezes o assediador é superior e hierárquico é o cara que deveria tomar as providências uma forma de mitigar isso é ter comissões independentes para tratar desses casos que a gente não alivia para ninguém de fato o enfrentamento é difícil e são ações combinadas em várias frentes assim mas ô pessoal com certeza falou falou muito bem a Liana até fala isso aqui muitas vezes a autoadministração mesmo de forma velada pode até apoiar e aí é uma é uma discussão que ela tem muita polêmica eu não vou entrar porque eu não sou um conhecedor profundo mas há um lado também que existe isso da autoadministração ou de outros colegas tem uma cultura de mesmo que velada de forma sutil de normalizar o que é péssimo mas também tem em alguns momentos tem alguns casos que também um bom dia às vezes já tem gente também já assediou tal não sei o que então é uma linha muito tênue difícil de ser traçada e aí eu deixo para os especialistas mas é algo que com certeza deve ser tratado eu falei para vocês colocarem o e-mail aqui mas eu vou talvez a Enap tenha lista eu vou até ver se no chat aqui se eu consigo anexar os arquivos que eu já faço agora aí Raul vai pegando aí as perguntas do chat que eu vou tentar anexar aqui tem vários comentários sobre a sede essa questão é super complexa acho que tem avanços mais recentes continua ruim mas está muito melhor do que já foi eu tenho 28 eu tenho 22 anos de serviço público ainda tem que melhorar muito mas já foi muito pior quando eu entrei mas acho que tem o assunto é complexo e merece muita atenção a gente falou que no celular não fica tão bom para fazer avaliação a essa parte técnica infelizmente eu só posso solidarizar com quem está tendo dificuldade e remetemos a Enap é porque aí não foi a gente que a gente só disponibilizou eu quero comentar não tem pergunta aqui mas um comentário sobre alguém falou sobre o negócio da pesquisa ser ser desgastante que é mais uma não sei o que outro aspecto até ontem eu e Leonardo a gente estava discutindo um pouco sobre vários assuntos uma das coisas que eu acho importante da pesquisa quando você realiza uma pesquisa de QVT no órgão é claro que tem isso que alguém comentou aí mais uma pesquisa não sei o que mas eu acho que uma das coisas bacanas é fazer uma pesquisa porque ela de certa forma ela dá uma pressionada no órgão para que tome providências porque se você faz uma pesquisa coleta subsídios e a opinião das pessoas fica muito feio você não fazer nada a partir disso então eu acho que quando você realiza a pesquisa é um elemento a mais para que as coisas porque ações e QVT sejam efetivamente implantadas pessoal eu tô achando que vai dar certo eu colocar aqui no no chat os materiais algumas pessoas estão perguntando da apresentação de slides essa aí nós vamos ter que consultar a ENAP se a gente pode ou não disponibilizar a ENAP geralmente ela tem um esquema que fica hospedado por um tempo num lugar mas assim a gente vai ver tecnicamente com eles alguém que também perguntou do e-mail na avaliação tem um e-mail que vocês podem ter contato com a gente eu vou só pedir para alguém aqui ó já tá aparecendo os corações aqui então tô entendendo que vocês estão recebendo aí os os arquivos aqui ó então ó foi o manual foi a política do MPF do mapa da UFRN texto do Walton MPF puxa MPF aqui é acho que foram todos Leonardo tem um exemplo do programa ah tem faltou esse só esse acho que os outros já estão todos aqui ó QVT na administração pública seria muito mais real se os dirigentes tivessem gestão com o prato determinado é muito interessante isso porque geralmente geralmente não mas é muito comum o cara não gostar da pesquisa porque a pesquisa vai escancarar algumas situações desagradáveis e que não vão ser rápidas nem fáceis de serem endereçadas e a gente sabe a lógica isso é do ser humano tem muita gente que quer se agarrar o cargo a posição que está então é uma discussão interessante então vamos lá foi o manual foi MPF mapa FRN Walton e o exemplo de norma foram todos então foram todos a única pendência é a apresentação a apresentação a gente vai consultar a ENAP e aí se puder eu acho até que não pode mas nós vamos consultar a ENAP se puder a gente coloca aqui no chat e aí se alguém tiver alguma dificuldade manda no e-mail que tem quando vocês entrarem no link da avaliação eu vou até colocar o link aqui de novo porque eu não sei se ele foi certinho na hora quer dizer ele foi porque eu sei que teve gente que entrou mas eu não sei se ele foi para todo mundo então estou colocando de novo pessoal passamos 10 minutos aí obrigado pelas manifestações positivas é claro que não somos perfeitos não sabemos 100% de QVT mas esperamos que aquilo que a gente acumulou de experiência e conhecimento esteja contribuindo aí para os órgãos e tem contribuído hoje para vocês ou para aprofundamento ou para um início de conhecimento do tema ou para trazer pontos diferentes para quem já é mais avançado enfim que tenha agregado para vocês aí enquanto pessoas enquanto trabalhadores se ninguém tiver mais um comentário vou deixar para uma última fala do Raul e a única pendência é apresentação se a NAP liberar a gente coloca aqui no chat e depois vocês puxam aí bom faço minhas palavras do Leonardo e agradeço a participação de todos alguém da NAP vai entrar Leonardo você sabe a galera da NAP entra para fazer um fechamento não sei se nesse caso vai ter ou não tem alguém da NAP aqui tem uma pessoa da NAP S02 ah pronto abriu eu acho que a princípio não acho que vai ser vocês encerrando mesmo e o pessoal está querendo saber quanto a lista de presença tem contato com o pessoal da NAP isso tudo com a com a pessoa da NAP é é é então vamos ó para quem tiver com o tempo eu vou ligar aqui para nosso colega que está presencialmente na NAP vou perguntar para ela essa questão da lista de presença eu até tentei contato com ela mas não não tive resposta como ela está presencialmente lá na NAP imagino que deve estar um pouco agitado as coisas é a Maria é a Jana enfim é só para a gente conseguir responder isso tem muitas perguntas aqui sobre a lista de presença e a gente não sabe como é que não é para a organização disso provavelmente as pessoas precisam para justificar nos seus locais de trabalho porque não estavam no exercício das suas atividades laborais nesse momento entendi então a Jana que a nossa colega ela não é da NAP mas ela está fazendo esse meio de campo para a gente ela não atendeu então minha sugestão para quem for precisar de comprovar isso no trabalho enfim é entrar em contato com a NAP sendo que aqui teve um colega que falou que a NAP gera uma lista de presença pelos presentes no Zoom o Teams quando acaba a reunião ele mesmo gera uma lista de presença não sei se o Zoom faz isso automaticamente se fizer a pessoa é só puxar no fim quando acabar a reunião poucos minutos depois geralmente o Teams gera e aparece aí no chat se o Zoom gerar a pessoa só puxa se o Zoom não gerar e se a pessoa precisar para algum tipo de comprovação eu sugiro que ela entre em contato com a NAP se a NAP não responder ela entra em contato com a gente na avaliação no final tem um e-mail e a gente fala fulano eu consegui aqui a informação o comprovante de que vocês participaram dos eventos vai ser enviado no final do evento caso você precise de uma específica vocês entram em contato com o pessoal da NAP mas o evento em si que participou vão todos receber no final do evento então ótimo então resolvido feito o esclarecimento da presença então única pendência é a apresentação nós vamos entrar em contato com a NAP se eles liberarem a gente coloca aqui no no chat se não aí depois quem for cliente da gente vai ter acesso a uma versão mais profunda pessoal então bom dia obrigado pela atenção obrigado pelo tempo de vocês e espero que a gente possa trocar mais ideias e trabalhar em conjunto posteriormente com alguns de vocês um abraço até mais se a gente sair aqui do da reunião eu continuo vendo o chat boa pergunta Léo eu acho que não na verdade eu acho que também não acho que ele se encerra quem que olhou essa questão da presença com a NAP Maria Maria deixa eu te perguntar essa apresentação que a gente fez a NAP a gente pode compartilhar com o pessoal eu acho que vocês vão ter que entrar em contato porque eu estou aqui só como suporte aí está uma correria aí eu não consigo perguntar aqui tá beleza a gente a gente olha isso então então tá bem uma possibilidade Léo quem entrar em contato com a gente quem preencher o formulário entrar em contato com a gente a gente manda direto pra pessoa né